Está a ser ouvido no campus da Justiça, em Lisboa, o menor que foi ontem detido no norte do país por suspeitas de envolvimento e planeamento de ataques a escolas no Brasil. A Polícia Judiciária acredita que com esta detenção, pelo menos mais um crime é de onde foi travado. Extremista, violento e antissocial, é assim que o português de 17 anos agora detido é caracterizado pela Polícia Judiciária. Ele e os restantes elementos que estavam num grupo da rede social Discord falavam de crimes com toda a naturalidade. Com comportamentos antissociais, que vivia da impunidade no anonimato das redes, conseguiu construir ele e outros um grupo em que se dedicavam aos crimes. Homicídios, homicídios em massa, automutilação, destruição, crimes contra os animais, ou propaganda de discursos nazis. Em dezembro do ano passado, a Polícia Federal Brasileira chamou a PJ e alertou para a possibilidade de um jovem português estar envolvido nos ataques recentes às escolas do Brasil. A investigação foi agarrada pelos peritos da Judiciária, que só agora, quase meio ano depois, conseguiram chegar à localização do suspeito. É um trabalho de filigrana, de muito sofrimento, porque é dia e noite, até procurámos encontrar a forma de entrar e identificar esta pessoa. Há formas muito próprias de se investigar para podermos ter a prova acautelada, porque basta um ato mal medido da investigação e a prova, por isso simplesmente, ela toda desaparece. Por isso, estancámos uma atividade que ia ter mais mortos, mais jovens, mais escolas atacadas, mais crimes de massa, mais sofrimento humano. Estamos felizes por isso. O jovem, de 17 anos, vive no norte do país e terá criado o grupo na rede Discord, onde manipulava e aliciava outros jovens. Na rede, preparavam outro ataque hediondo. Enquanto não houvesse esta ação, que não fosse identificado, e que não fosse posto termo esta atividade, que podia, de facto, ter acontecido outros crimes. O que estava a ser programado no Brasil era o cometimento de um homicídio com lives de sofrimento, demorado sofrimento, de um mendigo, em que essas imagens iam ser transmitidas no ambiente cibernético e que cada assistente pagaria uma determinada quantia. Um dos crimes associados ao jovem português é o ataque à escola estadual de Sapopemba, em São Paulo, a 23 de outubro do ano passado. Giovana Bezerra da Silva foi morta com um tiro na cabeça e um outro jovem ficou ferido. Apesar do autor material do crime ter sido outro jovem, o português é visto pela investigação como o instigador. O jovem, que responde para já por suspeita da prática de crimes de homicídio, ofensas à integridade física, discriminação, incitamento ao ódio e à violência e ainda pornografia de menores, começou hoje a ser ouvido no Campos da Justiça.